Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robinson, antes de mais nada deixe seu like, seu joinha aqui, se inscreve no canal e vamos mostrar aqui a novidade, está sendo uma novidade, vai estar chegando a novidade aí, então dá para você se preparar um pouquinho antes para você estar entendendo o que vai acontecer com o Warframe, estou aqui com quantos? 700? Estou na minha conta, minha conta antiga com 700 e 32 dias, vamos continuar aqui, seguinte gente, você vai ter que alimentar o bocão, eu fico esperto com isso é o seguinte, vamos lá, eu estou aqui com, vamos ver, estou com o Kong, deixa eu ver, aqui embaixo da sua nave, como você vai abrir isso aqui vamos ver se vai abrir, não abre, está vendo? Não está abrindo a nave aqui embaixo por enquanto, mas tem uma surpresa se você tiver o Naidos já, gente, você vem aqui, clica e vou aqui mudar para o Naidos, você pode fazer ele na missão então, Naidos, olha lá, Naidos, beleza? Vou equipar aqui, equipei, estamos com o nosso Naidos aqui, certo? e vamos lá, o que vai acontecer agora? A porta aqui embaixo, olha lá, se abriu, e o Naidos já mudou, olha como o Naidos fica rapaz, você viu? É um capacete que faz, o que é esse capacete do Naidos? Você fala que não dá nada, né gente? olha só, olha lá o Naidos, olha como ele fica, rapaz, porque aqui é o lar dele, né? Infestado, e aqui, gente, olha o que tem lá atrás, ó tem, está vindo o bocão, gente, Mestre, somente, somente a minha voz retornou Mestre, somente a minha voz retornou olha lá, tudo que o Orders, Operador, está me zoando? não vou tentar ignorar essa falha tá vendo que legal isso aqui, né, gente? o que acontece, gente? Vai, a gente vai ter agora uma nova fase do Warframe que vai ser um planeta novo, certo? e aqui, você vai ter que alimentar o bocão tá? é um, 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 carinhoso o que acontece? você vai ter que executar, infelizmente, tá? nessa mesa aqui, você vai executar um Warframe isso, você vai poder alterar as, as magias do Warframe e colocar algumas coisas para o bocão comer aqui dentro, tá, gente? esse bocão tem alguma coisa dentro? não tem nada, né? por enquanto, não então, assim, o Nydos é o único que pode entrar por enquanto aqui, tá, gente? no dia 23 no dia 23, legal essa animação, né? no dia 23, 24, alguma coisa assim, ó olha lá esse é um capacete diferente você fala, bom, o que é o Nydos, né? esse aqui é o verdadeiro Nydos, ó peraí, o bicho escando isso aí, né? é, rapaz e o seguinte, o que você tem que fazer? vai ter, vamos tentar estender aqui, ó vai ter um planeta novo, certo? vamos fazer aqui uma se tem alguma coisa para interagir aqui me alimente, mestre me alimente, mestre tá vendo? ele fala assim me alimente, mestre me alimente, mestre o que vai acontecer aqui no Warframe a partir do dia 20 daqui 10 dias você vai ter que alimentar ele, tá? para fazer umas certas mudanças digamos que você tenha Sarin, certo? que tem lá a magia 1, 2, 3 e 4 dá um exemplo agora imagina se você tivesse o Iná com a magia 1 da Sarin é uma coisa que pode acontecer certo? o que você vai precisar fazer? você tem que construir Warframes normais e dá para ele se alimentar do Warframe normal então é o seguinte o que você tem que fazer a partir de agora né? daqui a esses 4 dias eu vou mostrar o que eu estou fazendo, tá gente? para você poder fazer isso em breve e você também não ficar atrás de outros jogadores, né? então você vai clicar aqui, ó o que eu estou fazendo? vamos lá eu estou criando aqui uma série de personagens, tá? que eu já tinha deletado há um bom tempo atrás olha lá Ash reivindicar vou reivindicar o Ash e reivindicar as partes certo? agora vamos aqui, ó vamos construir vamos seguir minha lógica Ash vamos aqui em progresso e vamos construir um outro eu já masterizei, tá gente? vou construir outra o outro Ash tá? vamos lá agora vamos construir mais um porque tem uma construção aqui temos aqui uma Ember 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 você que eu não tinha feito a Ember? agora eu não lembro se eu tinha se eu tinha comprado ela você pode comprar você vai no mercado lá, tá? deixa eu ver Ember posso construir também, ó outra Ember já está masterizado mas vou construir de novo gente não a Prime então o Ember normal, tá? personagens normais vamos lá segue minha lógica vocês vão entender segue siga meus bons Loki reivindicar o Loki chassis reivindicar o Loki sistema e reivindicar o Loki neurovisor aí vou ver aqui, ó vou escrever o Loki de novo vocês vão entender porque eu estou fazendo isso, ó cadê o Loki? está aqui o Loki vamos construir de novo ó lembre, já fui masterizado essa conta aqui é uma conta mais C29 então já tenho todos os iFrames feitos, tá? e esses aqui são os iFrames que são vamos lá agora vamos pegar a Meg reivindicar a Meg reivindicar a Meg e vamos reivindicar a Meg de novo aqui, ó beleza vamos lá de novo vamos colocar Meg 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 Megzinha então vamos lá construir de novo beleza vamos ver se eu construí mais aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui temos a Nyx Nyx o Nyx eu gosto, hein? Nyx de novo aqui Nyx aqui também estou indo por parte porque senão me perco, tá? Nyx Nyx vamos aqui, ó eu já tinha feito, né? ah, já tinha feito construí duas vezes mas tudo bem foi com a terceira vamos lá vamos que a gente tem aqui depois temos aqui o Sarin ó, Oberon e Sarin peraí Sarin Sarin Oberon e Sarin posso esquecer isso Sarin e Oberon Sarin e Oberon e o Volt peraí vamos lá reivindicar 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 agora vocês vão entender um pouquinho o que eu vou fazer aqui se eu só colocar aqui Oberon 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 normal está aqui masterizado vou construir outro vamos colocar um Volt aqui opa eu estou louco para fazer isso com o Volt e com a Sarin hum Volt aqui construir e vamos agora para o último que é a Sarin vocês vão entender isso aqui gente lembra Prime mas tem que ser normal vou construir outra Sarin aqui beleza vamos lá tem alguma coisa na Forge então o que a gente tem a gente tem um Ash a gente tem uma Ember a gente tem um Loki a gente tem uma Nyx a gente tem uma Mag um Oberon uma Sarin e Volt a gente tem aqui seis sete personagens não seis personagens não são oito um dois três quatro cinco seis sete ó são oito personagens o que a gente vai fazer agora eu vou deixar eles prontos aqui se você vir aqui apertar ESC aqui equipamentos inventário arsenal vamos lá perguntar o Warframe certo com o passar do tempo gente eu deletei eu tenho eu tenho a Sarin Prime eu tenho Ember Prime o que eu fiz eu tenho o Volt Prime o Ash e tal com o tempo esse personagem eu deletei eles fora coisa que eu não devia ter feito infelizmente eu não sabia disso então o que eu fiz agora eu estou refazendo eles com esse personagem para que? para alimentar o meu meu bocão lá porque eu vou começar eu posso misturar a magia do Ash com a magia da Ember é doideira posso misturar a magia da Sarin com o Volt isso aqui vai ficar para os próximos capítulos mas então o que você faz para adiantar esse processo gente você tiver uma magia um pouco mais alta constrói já como eu fiz o que eu fiz eu vim aqui gente o que você vem vem aqui no mercado muito simples vem aqui no mercado escreve aqui vamos lá vou colocar Sarin Sarin está vendo compra o BP dela está vendo vamos comprar lá vamos comprar mais compra dois compra dois BP certo vem aqui vamos lá de novo vamos colocar Oberon vocês viram fazer Oberon vem aqui 30 mil vamos comprar mais dois aqui 3 para que você vai fazer isso aí e vai comprando todos os personagens que você possa comprar os BP dele aqui e construir depois lá na forja para você fazer o que lembrando estando por outros personagens eu não sei se o papel é 30 talvez é só você vir aqui depois gente e você vai ter que fazer o que eu estou fraco mestre realmente vamos ter que aumentar o realmente alimentar ele entendeu ele quer o que itens ele vai querer itens ele vai querer também warframes então assim a gente vai alimentar ele então eu estou construindo aqueles warframes para alimentar ele agora rapaz depois a gente vai descobrir para que vai servir é rapaz tem coisa boa e vai ser um planeta novo vai um planeta novo com mapas novos e se prepare aí então deixa o like no joinha aí então em breve a gente vai estar trazendo esse conteúdo também para o canal tá e já para adiantar você vai construindo alguns warframes se você tem em excesso porque o Bocão está com fome e ele precisa comer valeu pessoal então deixa o likezinho no vídeo aí e até mais valeu e deixa o like para o Bocão aí e fica feliz valeu pessoal até mais